Hoje vou ensinar para você uma receita perigosa, mas mesmo assim vou assumir o risco. 10 ovos em uma panela, esprema suco de um limão, pode colocar a casca junto, cubra com água e leve para cozinhar. O ponto que eu gosto é 8 minutos após erguer a fervura, mas faça do seu gosto. Descarte a água quente, dê um choque térmico com água fria e você já pode colocar em um pote. Na geladeira ele dura até 6 dias sem estragar, fica perfeito. E toda vez que você sentir vontade de comer alguma coisa, pegue um ovo e aproveite, porque o perigo é de controlar a compulsão alimentar, emagrecer, ganhar massa magra, melhorar o sono e sim um risco enorme de você ser muito mais feliz e saudável. Estou usando o molho pesto com ovo e ficou simplesmente sensacional. Agora já compartilha essa receita perigosa com os amigos e com os inimigos. E para mais receitas saudáveis, segue Clici Receitas que amanhã...